A história de São Landerico é envolta em lendas e tradições da região da França. Landerico, ou Landry em francês, foi um santo cristão que viveu no século VII. Ele nasceu em Soissons, uma cidade no norte da França, por volta do ano 580. Segundo a tradição, Landerico era um homem piedoso desde jovem e decidiu dedicar sua vida a servir a Deus. Ele entrou para o clero e eventualmente foi nomeado bispo de Paris. Como bispo, Landerico ganhou reputação por sua bondade, caridade e sabedoria. Uma das histórias mais conhecidas sobre São Landerico envolve sua generosidade para com os pobres. Disse que ele distribuía comida, roupas e abrigo para os necessitados, frequentemente esvaziando os cofres da igreja para ajudar os menos afortunados. Outra história famosa é sobre sua habilidade de cura. Disse que São Landerico realizou muitos milagres de cura durante sua vida, curando os doentes e aflitos através de suas orações e bênçãos. Após uma vida dedicada ao serviço de Deus e dos necessitados, São Landerico faleceu em 661 em Péroni, uma cidade no norte da França. Seu túmulo tornou-se um local de peregrinação e veneração, e ele foi posteriormente canonizado pela Igreja Católica. Hoje, São Landerico é lembrado como um exemplo de caridade, generosidade e serviço aos menos afortunados. Sua festa é celebrada em 10 de junho, data em que muitos fiéis homenageiam sua vida e seus feitos.